Olá, Psycoiseis! Aqui é aquele jogo do qual, mano, que jogaço, mano, que jogaço. Devo admitir, e nesta cidade, essa cidade esconde um mega de um mega de um segredo. Ou será que nessa versão será um Terra Astalize? Terra Max? Bom, realmente não sei. Mas se você chega aqui na entrada desta casinha aqui, você recebe uma ligação e você tem que entrar no santuário. Se você olhar aqui nessa placa, santuário, pois é, o santuário de Ecrutec City. E vamos descer, vamos ver o que nos aguarda bem ali embaixo. Falando com esse cara aqui, ele fala sobre Mega Evolução? Quem sabe, quem sabe. Bora descer e vamos ver o que é que temos por aqui. Além da nossa amiga Cris, temos o tal do Elder Mokai. Será que ele vai nos dar alguma coisa? Ele tá falando sobre determinação, etc, etc. Vamos pular esse diálogo, não é tão importante. Na verdade é importante. Enfim, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, era importante, eu acabei não lendo. Mas, falando da evolução, pegamos um Eevee. É, talvez seja simbólico? Realmente, não sei. Mas, enfim, daqui a pouco eu volto aqui e vamos ver o que é que tem por aqui. O que importa é que nosso objetivo ainda não é neste local. Perceba que eu disse, ainda. Enquanto o Ginásio, ainda não dá. Pois é, ele tá na Burned Tower. No caso, ele tá na Torre Queimada e há uma Torre Queimada por aqui. Ela está exatamente aqui. Pois é. E eu admito, eu criei um Pokémon de grama, cara. Esse Eevee aqui, ele não é de grama, mas ele pode se tornar. Mas, eu tô querendo bastante jogar com o Inicial. Será que é uma boa? Será? Não sei. Vamos continuar. Ó, esse aqui não é o Lid. Este aqui não é o Lid, mas o Lid, ele tá exatamente aqui. Este é o Mori. E vamos ver o que é que tá rolando por aqui. E uma coisa que me perguntaram, que me deixou um tanto curioso também, é se nesse jogo tem um Fennekin. Pois é, mano. E se nesse jogo ele vai até altas e altas regiões e gerações, por que não? Por que não? Eu creio muito que tenha, e se houver, ha, eu vou ficar feliz. E você provavelmente percebeu que eu tô jogando de noite, né? Diria que isso aqui pode ser um pequeno teste, pra ver se aparece um Pokémon diferente de noite. Foi uma coisa que eu acabei não testando, então eu tô jogando de noite pra ver como que isso funciona. E não, não tem como você modificar o horário dentro do jogo. Você vai ter que fazer isso no seu emulador, no seu celular, ou no seu PC. Mas não, não funciona dentro do jogo. Infelizmente. Não é como o Radical Red, e também não é como o Elite Redux. E fica aí por enquanto. Talvez eu queira você mais pra frente. Talvez. Chegamos aqui. Pois é, estão ali os três lendários. Eu acho, 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 que eles estão petrificados. É, pois é, eu tenho olhos. E começou nossa batalha novamente contra ele. Batalha provavelmente vai ser uma batalha fácil. Nossa, o Jaca vai derrubar todo mundo. Claramente que sim. Tranquilamente. E sim, todo mundo caindo. Rapidão. Aí esse fengizão perfeito e... Mamaçado. Excelente. Derrubamos o Green. E, aparentemente, já não são mais pedras. Era um rolê suave. Devo admitir que iria muito aquela Pokébola que tá ali. Na real, eu acho que tem como pegar. Mas vai dar um rolê, vai dar um rolê. E eu sou preguiçoso demais pra isso. Então, bora diretamente pro ginásio. Eu acho que esse ginásio, ele é um ginásio complexo. Sim, eu acho que ele é um ginásio complicado. Então, o que vamos fazer? Passar por um perrengue. Pelo menos eu vou passar por um perrengue. Mas vou facilitar a sua vida. Vou mostrar pra você o caminho correto. Já que eu vou cair. Cai mesmo. Pois é. Bom, primeira partezinha. Coisa rápida. Só vai direto. Excelente. Só vai direto. Eu não me lembro de ser assim tão fácil no início. Eu sei que tem pegadinha. Você não me engana, jogo. Você não me engana. Mas é bom eu cair. Porque eu provavelmente vou ter que recuperar meu PP. Já que, olha só. Eu vou precisar contra o líder. E, mano, esse ginásio tem nevoa, cara. Que vacilo. Já vamos salvar o jogo aqui. Porque eu, sem dúvida, vou cair em algum momento. Até então foi só reta. Mas em algum momento vai ter que mudar. Em algum momento eu tenho certeza que vai ter que mudar. Até porque ali do lado, eu não sei se vocês perceberam. Mas tem um C ali. Sim, há um C ali. E não tem como eu chegar lá seguindo o caminho que eu tô seguindo. Então, tem algo errado. Sim, tem algo completamente errado aqui. Então, se eu tento subir. Ó, ó. Consegui chegar reto. Estranho. Mas e o cara que tá ali do lado? Vocês viram? Olha ali. E aquele carinha ali? Eita, tem algo completamente errado. Nossa, moleque. Que errado. Mas foi bom ter saído daquela recuperada rápida. Pra quando formos batalhar contra o líder. Ah, a batalha ia ser daquele jeito. Mano, eu consegui chegar no cara. Eu consegui chegar no cara. Ele tá aqui exatamente pra te trolar, mano. E eu consegui ser trollado. Eu consegui ser trollado por esse jogo, mano. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. E fui trollado. Quando, na verdade, esse ginásio é muito mais fácil do que parece. É só você seguir reto. É literalmente só isso. Então, passa essa água fresca pra cá. E agora sim, bora batalhar contra o líder. Eu espero conseguir acertar meus moves nele. Caso contrário, eu vou apanhar. Eu vou apanhar um pouquinho. E olha só. Foi o que eu disse. Eu iria apanhar. Mas se eu acerto, é hit kill. Se eu acerto, é hit kill. Morri. Cara, que vacilo, mano. Deixa eu jogar, mano. Tu comprou meu jogo. Me botou pra dormir. Mano, hipnosis. Ele tem uma chance ridícula de acerto. Ridícula. A neva, essa neva. Cara, ela não te permite acertar os moves. Como vocês tão vendo. Eu tô errando. Muito move. E ele consegue acertar de prêmio. Tem alguma coisa roubada aqui nesse jogo? Ó, os três hipnosis que ele usou, ele acertou. Os três hipnosis que ele usou, ele acertou. Tem algo roubado aqui? Eu te pergunto. Tem alguma coisa roubada? Se tiver, eu não tô vendo, né? Se tiver, eu não tô vendo. Só um pouquinho, talvez. E eu vou perder justamente porque o jogo é ladrão. O jogo é ladrão. Vamos lá de novo. Cara, que jogo ladrão, mano. Que jogo ladrão, cara. Por que que eu só jogo jogo de ladrão, mano? Olha isso, mano. Só jogo roubado. Agora eu vou te almoçar. Agora eu vou te almoçar. Olha isso. Errei o ataque. Errei o ataque. Errei o ataque. Errei. Acertei. Até que, enfim, eu acertei. Agora aqui, ó, 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 ó. Errei o ataque. Ele também errou de boa. Ó, errei o ataque. Ele acertou. Olha isso. Diminuiu meu ataque físico, por isso eu não consegui derrubar ele com o hit ou ela. Na verdade, é ele. E tomei um disable. É isso aí. É isso aí. O jogo não tá nem um pouquinho roubado. Order Pulse, beleza. Acho que isso aqui, o Rock Slide, ele tem uma chance de... Tomei um crítico, moleque. Esqueci até do que eu tava falando. Tomei um reset mental. Ó, 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 ó. Nossa, moleque. Na moral, que ginásio é isso, mano? Que ginásio é isso? Os caras queriam uma vacalhada. Parabéns, vocês conseguiram. Olha isso. Olha isso. Nossa, moleque. Que ódio, cara. Que ódio. Mano, eu vou usar um defogue nessa bodega. Não tem condições. Tá muito roubado. Olha isso, cara. Aê, acertei. Beleza. Quem é o último? Um router. Um router. Então, acho que tá de boa. Tá de boa. Se eu conseguir acertar. Ó, ganhamos. Ganhamos. Mano, isso aqui era pra ser muito fácil. Era pra ser completamente fácil. Todo mundo caindo com um rixo. Nossa, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Porém, não aconteceu dessa forma. Ginásio ladrão. Beleza. Agora aqui é só pisar no bagulho errado. E eu acho que tem como entrarmos na casa que estava tampada aqui. Tem como? Não. Eita, eu não imaginei que eu poderia batalhar assim de cara. Será que a nossa Kurama é capaz de vencer, mano? Será? Eu boto fé, mano. Eu boto fé. Não botando fé. Ó, eu sabia. Eu sabia. Eu tenho experiências ruins. Muitas experiências ruins ao ponto de me dizer que eu sou capaz ou não de vencer. Dessa vez eu sabia que não seria capaz. Vez tantos, mano. Quero. Quero pra caramba. Mas agora nosso queridíssimo Jaka tá aqui e derrube-lhe. Derrube-lhe. É isso aí, mano. Derrubado pra caraca. Agora aqui, Exas Kimono Girl. Talvez elas seriam difíceis. Talvez. Pra mim elas sempre foram difí... Opa. Nem vou lutar contra ela. Vou lutar diretamente contra a Ariana. Beleza, bora. Vem, pô. Não tenho medo. Não tenho medo. Eu só precisava de um Pokémon Ground aqui. Seria útil pra caramba. Já que estamos numa tempestade. Quanto a você... Nossa, mano. Você já tá Ground. É claro que tá. Então... Uh... Se ferrou. Se ferrou. Lembra que no episódio passado eu tinha dito que tinha uma fraqueza imensa pra Pokémon do tipo elétrico? Não tenho mais. Pois é. Tudo extremamente calculado. Porém, eu vou cair feião. Eu vou cair feião. Se eu não tivesse trocado, eu teria uma fraqueza feia. E bem feia. Pra esse carinha aí. E ele vai usar a eletricidade de novo. Olha isso. Ó. Olha lá. E troca de Pokémon? Não trocou? Então toma. Beleza. Já não preciso mais me preocupar. Nidokun pode matar. De boa. De boa. Já fiz o que deveria ser feito. Então toma. E agora? Toma de novo. Excelente. Aquateio. Obrigado. 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 Um move físico, cara. Pra nossa clevosa some daqui. Beleza. E... E... Crush Ride. A partir de agora somos capazes de usar... Rock Type? Não. Ele me deu Rock Smash. Ele me deu Rock Smash. Eu imaginei que ele fosse me dar o Surf. Ele não me deu o Surf. Uh... Isso é um problema. Minha memória está me enganando? Eu me lembrava que eu pegava o Surf. Era exatamente aqui. Será? Não. Eu me lembrava também de lutar contra a Kimono Girl. Não luto? Eita. Que errado. Minha memória está me enganando. Mas não há problemas. Estamos com o Stabzão com o nosso Guilherme. Agora vamos sair daqui. Algo me diz que aqui temos uma batalha contra o rival. Algo me diz. Mas minha memória de velho novamente me enganou. Pois é. Eu me lembrava que a gente tinha uma batalha aqui. Cara, que memória horrível, cara. Ok, Ge. Beleza. Outra coisa que eu me lembro é que você encontrava o Raikou do nada. Mas na verdade, não é exatamente o Raikou. Você pode encontrar qualquer um dos cães lendários. Eu não sei se vocês se lembram do mapa de Pokémon Radical Red. A partir do momento que você vem, você liga. Sabe quando do nada, do nada, do nada, aparece um monte de lendário no mapa? É exatamente isso que acontece. Porém, acho que aqui não aparece no mapa. Aparece. E como eu disse, tem o Raikou aqui. Para você encontrar ele fácil, sabe como você faz? Pega o Repel e fica correndo de um lado para o outro. Sim. É exatamente assim. Olha o risco dele desaparecer. Olha isso. Viu? Vamos pegar o lendário logo agora? Vamos, vamos, vamos. Só rapidinho, rapidinho, rapidinho. Mano, a Pokébola, ela não balança. Ela não balança. Ou seja, não há possibilidade. Lendário sendo capturado assim rápido? Não tem como. Desse jeito que a vida cheia, não tem como. Não há como. Com a Pokébola normal ainda? Nem tenta, mano. Nem tenta. E eu ousei. E eu ousei. Sim, eu ousei. Esses lendários, eles sempre vão fugir. São cães selvagens. Há quem diga que são gatos. Há quem diga que são cães. Para mim, são lendários. Isso que importa. E eles mudam de lugar. E não está faltando um, está faltando o Suicune. Ah, ele tem uma quest. Uma quest. E por que eu me lembro disso? Mas não lembro das outras coisas. Pois é, mano. É porque eu jogo muita, muita, muita Runhack. Muita Runhack. Algumas são semelhantes. São quase todas iguais. Mas eu me lembro que a engine desse jogo, ela é avançada. Então, por isso, eu me lembrava que se você abrisse o mapa, eles iriam aparecer. E olha que eles já mudaram de localização de novo. Vai ficar suave. Vocês podem confiar em mim. Vocês podem. Outra coisa que eu me lembro é que aqui, pode parecer que você terá uma batalha. Pode parecer. Esse cara aqui, ele está muito parado aqui. Parece que está me esperando, mano. Na moral. Então, vamos batalhar logo com ele. Derrubado com muito sucesso. Magnete, valeu. Muito obrigado. Opa, que estranho. Esse cara aqui era tipo como se fosse um boss obrigatório. Sei lá, extremamente estranho. E aqui, eu me lembro que tem isso aqui, mano. Diálogo assustador. Mas eu acho que você não batalha contra eles. Pode ficar tranquilaço. Ó, beleza. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Como que eu me lembro disso? Também não sei, mano. Eu também não sei. Eu me lembro de coisas estranhas, mano. Aqui sim. Aqui tem batalha. Aqui eu me lembro. Será que você tem que falar com este cara aqui? Sim, é com ele mesmo. E batalha. Exatamente. Eu me lembro. Tem batalha. Perfeito. Geral rebocado. Seu objetivo é subir aquela torre. Eu sei que você viu um ginásio aqui nessa cidade. Mas, não é interessante você ir pra lá. Por quê? O líder não tá lá. Ou a líder, ela não tá aqui presente. E você decide se você quer batalhar contra todo mundo ou não. Eu decido não batalhar. Porque eu sou preguiçoso. Mas aqui, estamos escassos de experiência. Então, é interessante batalhar contra todos e todas. O maior dos problemas são os locais pra recuperar. Pra mim, esse é o maior problema. Fora isso. Suave. É isso aí, moleque. Agora sim. Agora é a minha vantagem. Ó, Pokémon de outra região. Ok. Aquascales. Mano, eu devo admitir que eu não me lembro desse ataque. Não me lembro. Não me lembro mesmo. Mas, aparentemente, ele parece ser bem semelhante ao Azo Shell. Só que a diferença é que ele atira escama e aumenta o nosso ataque. Eu gostei. Tem mais PP, mais ataque e ainda aumenta o nosso ataque. Mano, eu gostei disso. Eu gostei disso. Então, ó. Toma. Ó, coisa boa. Aqui, não posso mais usar. E sabe o engraçado? Eu não me lembro do nosso Feraligate aprender isso. Ó, vamos ver a animação e... Sei lá. E aumenta o nosso... Nossa, mano. É 100%? É 100% a chance de aumentar o nosso ataque? Não é possível. Porque esse sim ser roubado. E pra caramba. Deixa eu usar de novo. Nossa, não creio. Não creio. Não creio. Ó. Ó, moleque. Isso aqui é roubado. Vamos ver. Tá. Acabou a batalha, então não deu pra ver. Cara, se for isso, zerei. Se for isso, eu zerei o jogo. E com muita facilidade. Ó. Não, não é não. Não é não. Não é 100%. Não é 100%. Eu só fui muito sortudo. Opa, opa. Swing. Ah, que pena, mano. Que pena. Esse aqui é líder. Olá, olá, olá. Você que vai me dar o TM que eu preciso. TM não. O Wave Ride. É, mano. Agora somos capazes de usar o surf. Coisa boa, hein? Bora, bora lá. Nos recuperar. E talvez ir em busca de mais um TM. Eu não me lembro se eu tenho que ir pra lá usando o surf. Não me lembro. Em alguns jogos... Nossa, batalha em dupla, mano. Dei mole agora, hein? Movie Set da Trevosa. Tá ficando bom. Tá quase lá. Falta só... Uuuuh. Ai, ai, ai. Ai, meu amiguinho. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá quase. Ó. Se você quebra as pedras, pode ser que venha item e Pokémon. Interessante. Ó. Nossa, Max 7. Não acredito. É até muito importante, cara, nesse jogo. É até bem importante. Revive. Olha aí. Nossa, farm de item. Se é farm de item, tem farm de... Ah, não dá pra entrar. Ainda não tá atualizado. Tá, beleza. Tranquilo. Então, vamos ter que mergulhar. Vamos ter que nadar pra chegar... Mano, por que eu não uso isso aqui, mano? Auto Run. Tô segurando o botão igual um burro. Enfim. Em alguns jogos, você precisa, sim, passar ou por aqui, ou há uma passagem por aqui. Então, nesse jogo, se não há essas passagens, talvez você tenha que mergulhar. Mas não é um problema, não. Talvez seja legal pra você, caso você goste. E se esse jogo tiver a atualização, que no caso, é você conseguir usar Dash na água. Tem. O jogo tá atualizadíssimo, mano. Tô gostando. Tô gostando das mecânicas. Tem. Preciso de experiência. Sim, uma das magnitudes, magnificência desse jogo é isso aqui, cara. Você conseguir derrubar Pokémon Aquático com Pokémon Aquático. Isso aqui é bom, mano. É sempre bom você ter um Move Counter com eles. Sempre bom. E o Feraligate desse jogo, claramente, você já percebeu, tá tunado pra caramba. Tá roubado. Tá roubado. Tá aprendendo um Move que ele não deveria aprender. Move que eu nem sei se existe oficialmente ou nas próximas regiões, nas próximas gerações. Não sei se existe, mas ele tá aprendendo. Se eu reclamo, eu só agradeço. E chegamos aqui. Exatamente. Chegamos aqui. Em algumas versões, alguns jogos, eles bugam quando você encontra essa partezinha aqui. Mas eu acho que aqui é só quando você passa do ginásio. Sim, só quando você passa do ginásio. Precisamos encontrar uma farmácia aqui. A farmácia normalmente tem uma placa. Aqui é a casa do Camion ou o fotógrafo. Não é quem estamos procurando. Talvez essa casa aqui? Também não. Então, opa. Pode dar um Egg Pokémon. Beleza. E você... Green. Olha, esses seus iniciais. Blue. E aqui... Yellow. Não? Yellow. Sim, Yellow. Yellow e o Pokémon de Hoenn. Eu acho... Eu acho... Eu tenho em mente um Pokémon. Mas ele não é de Hoenn. Eu acho que o Charge você pega exatamente aqui. Eu acho. Ó, Blue Charge. Viu? Eu acho que o Charge você pega aqui. Então, talvez aqui você pegue as iniciais. Pra eu não falar besteira, eu vou tentar. Uma dica pra você que gosta de usar Save State é isso aqui. Se chega aqui, se posiciona, tenta e não veio nada. Load State. Ó, tem outra coisa. Mas se não quer, Yellow Charge. Você pode farmar Charge assim. É roubado? É. Mas você tem uma disposição. É fácil pra você. Então, você pode fazer isso. É Charge. Aqui eu vou fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu vou salvar o jogo aqui. E vou também deixar um Save State aqui. E aí, vamos ver se virar sempre o mesmo Pokémon ou não. Sinou? Sinou? Hum... É. Só demorou um pouquinho. Só um pouquinho. Isso aqui, mano... Cara, eu espero muito que você queira um inicial, mano. Que leva um tempo. Leva um tempo. Não tanto, mas leva um tempo. Agora, vamos ver o Tueg aqui, moleque. De novo Sinou, moleque. Caraca, será que é sempre Sinou, velho? Vagabundo. É Sinou sempre. Caraca. Nossa, cara. Se eu sair da casa e volto... Na moral... Na moral, fala pra mim, mano. Sinou não. Cara, se teu inicial favorito for o Pi-Plub... Ô, velho. Não te julgo. Enfim, vamos lá. O meu era um Gyarados, velho. O meu Pokémon favorito era um Gyarados. Aí, do nada, o bicho evoluiu. Caracas. Virou um Dragão Marinho. Nossa, moleque. E aí, meus amiguinhos pararam de me zoar. É. Ninguém esperava. Gyarados, moleque. Vamos bala. Hã? Tem que vencer o Tch aqui. Caraca. E como é que eu entro nesse ginásio aqui? Como, moleque? Tá. Beleza. Então, vamos entrar aqui. Vamos ver se tem um evento aqui. Sim, tem um evento. Muito obrigado. E agora temos que sair daqui, sim. Se bugar, é só fazer isso. E ainda tem gente aqui na frente. Caraca, moleque. Na moral. Então, aqui em cima tem o Suicune. Beleza. Tem o Eusine que tá procurando. Tá, por essa não esperar. Vamos rebocar esse cara rapidão. Vai ser easy, rápido. Agora, cadê? Cadê a Neva? Cadê a Neva? Cadê a Neva? Hã? 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 Cadê? Você vai me tacar raio. Sumpet. Vai lá, moleque. Uuuuh. Tudo preparado, moleque. Já tava ligado. Já tava ligado. Só toma isso aqui, ó. Vai. Cara, isso é um muita bola. Lembrei agora. Me matou muita bola. Ah, não. Toma. Morreu. Beleza, rebocado. Será que aparece agora o Suicune no Poké Gear? Não. Não aparece. Talvez tenha outro evento com ele. E agora, vamos lá pro ginásio. A moça saiu. E ela, pelo menos nos outros jogos, ou nas outras versões, ela dizia que quando você terminasse esse ginásio, era pra você interagir com ela. Que ela ia te dar um item muito importante. E não é zoeira. Um item de fato é importante. E aqui, vamos rebocar todo mundo. Eu não tenho fraqueza pra eles. Mas eu também não sou mais forte que eles. Mas sabe o que eu tenho? Um move aquático que aumenta a nossa força a cada hit. Ô, que coisa boa, hein? Ô, que coisa boa, hein? E eu gosto disso. Mas se bem que esse ginásio aqui tem uma defesa física boa. Mas o meu ataque físico aumenta bastante. Pisado. Perfeito. A mulher colocou o Tauros diferenciado. Tauros de fogo, moleque. Olha isso, cara. O pessoal usa Pokémon de outra região aqui. Cês tão roubado. Cês tão roubado, moleque. Rebocado. Suave. E tirei a água do bagulho. O cara ficou pistola. Se ele tá pistola, vai ficar mais. Porque eu vou me recuperar. E daqui a pouco eu vou te dar uma surra. Então vai ficar pistola em triplo. Isso tudo de noite. Pois é, pra piorar a situação. E aí, tchê. Que beleza, meu mano. Nossa, eu nem vi o spread dele, mano. Eu não vi o spread de ninguém até agora. Porque eu passei rápido pra caramba. Eu esqueço, mano. Normalmente os jogos não tem isso. Esse jogo tem. Eu queria te tacar em uma pedra. Mas, enfim. Nossa, sword dance, cara. Que isso. Nossa. Ele me acertou o morro. Na hora ainda. Ó, ó. Na real, seria melhor eu colocar Burama. Isso é melhor, mas... Vai lá. Ó, ó, ó. Hyper Potion, né? Tô tentando isso aqui, ó. Ó, ó. Grama não me tira muito. Mas ele quase me matou porque eu fui um crítico. Ia usar Sky Drop, mano. Só que eu dei mó ali. Ele ia morrer na hora. Na hora, na hora, na hora. Burama é contigo. Lança aquele fogalho... Caralho inteligente. Caralho inteligente. Lascou muito. Vai lá, jaca. Lança o Braba. Lança o Braba e... E... E toma. Já era. Já era. Já era. Brilon. Kurama. Na moral. Na moral, Kurama. Na moral, Kurama. Na moral... Amassou. Boa, boa, boa. Ariama. Não era problema. Tomou um Hex. Ih, não. Era o Wisp. Burro. Enderrei, mano. Vai lá, ó. Dá-lhe uma só aí. Perdemos. Perdi. Perdi, 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 perdi. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Tem que parar de jogar rápido, mano. Não vejo o que eu tô fazendo. Acabo dando mole pra caraca. Sam Bad, muito obrigado. Pegamos o Power of the Punch, que é um tema bom pra caramba. E agora sim. Bora passar daqui. Agora ao sair do ginásio, é ela que fala com você. Não é você que precisa ir até ela. Isso ajuda. Porque, mano, eu sou esquecido pra caramba. Vocês sabem disso. E é pra tipos de pessoas como eu que o criador fez isso. Então, passa o Sky Dive, moleque. A partir daqui você é capaz de usar o Fly mais. E como que eu uso? Eu preciso ir... É que eu não preciso equipar o Fly. Não preciso equipar o Fly. É só ir no mapa e vamos voltar para esta cidadezinha daqui. E talvez vencer um ginásio. Não, porque seria trilha de ginásio em um vídeo. Vencemos dois. E tá bom até aí, né? Espero ter te ajudado de alguma forma, meu consagrado. Ou minha consagrada. É isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo. Abrazo. E é nozes. E é nozes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.